Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Eric Trazer pra vocês mais um vídeo pessoal E hoje eu estou aqui para dar mais e novamente explicações Porque é para as explicações que eu faço E bom pessoal, primeiramente queria pedir desculpas Vou tentar criar novamente uma frequência Toda vida eu prometo, toda vida eu falo Mas vou tentar novamente produzir uma qualidade maior de vídeos E também uma maior frequência Porque simplesmente eu botei o meu último vídeo que saiu no canal Era o retorno do canal E depois desse vídeo ficou um ano e meio sem vídeo Isso é vergonhoso E esse vídeo também serve para outra coisa né pessoal Agradecer aí Eu paro de gravar quando estava em 300 inscritos E sozinho o canal chegou a 1.500 inscritos Eu imaginei que isso tenha sido pelo vídeo do robô Mas de qualquer forma foi legal demais Eu recebi as notificações, eu tirei print Não está aparecendo aí na tela E agora nós estamos com mais de 1.500 inscritos E eu obviamente vou voltar a gravar vídeos Para garantir que a minha promessa dessa vez seja feita É muito fácil eu quebrar a promessa Porque eu prometo e não gravo entendeu Então relaxo Eu falo para mim mesmo O mais importante é o que eu prometi É tipo isso, não é uma coisa do meu psicológico Mas agora não Porque eu já gravei antes de prometer Então eu tenho que postar E é isso aí Eu não tenho muitas explicações É só agradecer mesmo Quando eu criei esse canal Eu não lembro que eu lancei uns 60, 70 vídeos Desculpa ali pela garganta Eu lembro que eu lancei uns 60, 70 vídeos Um atrás do outro basicamente Para alcançar só os 25 inscritos E agora Um ano e meio sem lançar um vídeo E chegar aos 1.500 É bem top isso E vamos tentar né Nunca imagino que ia chegar a 100 inscritos Eu me lembro na época que os caras falavam Eu faço uma intro de graças Para aquelas pessoas que Tiverem mais de 100 inscritos E eu pensando Nossa só tenho 25 É difícil viu E agora eu tenho 1.500 de boa Então é isso aí Eu volto a gravar mais vídeos E é isso aí Dá like, se inscreve Que o canal vai voltar agora Já tem um videozinho De jogos diferentes pontos E vou gravar outro Daqui a pouco E é isso aí Falou Tchau 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 Tchau